E depois a música fez um sucesso tamanho que todo mundo tacaneava o Wilson na rua E aí o Wilson, que palpite infeliz, hein? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz? Só o distanço, só o que eu não creia Oswaldo Cruz e Matheus Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer falar nem bem Só quer mostrar que faz samba também Quem é você, quem é você E não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz? Só o distanço, só o que eu não creia Oswaldo Cruz e Matheus Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer amar pra ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba dança até o ar moreno Eu já chamei você pra ver Você não viu, porque não quis Quem é você, quem não sabe o que diz? Quem é você, quem é você? Quem não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz? Só o distanço, só o distanço, só o que eu não creia Oswaldo Cruz e Matheus Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer amar pra ninguém Só quer mostrar que vai ser um brinquedo Ao invés da vida não é uma cidade independente E de razão para nós não querer tirar a parede Daquele cara a quem não sabe Aonde tem o seu marido Quem é você que não sabe O que diz quem é você, quem é você O que diz quem é você O que diz quem é você O que diz quem é você Salve-se-se 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 A vida não quer a parede Só quer mostrar Que faz samba também Só quer mostrar Que faz samba Salve-se-se Salve-se-se Aplausos 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 Aplausos